A Criando Divulgações do Mural de Berjambu A Criando Divulgação 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 do Mural de Berjambu E eu sempre achei assim, ó, ela não larga, eu E quando você não vai em casa, eu vou fazer algo com ela E quando você não vai em casa, eu vou fazer puxa e fala em seu poder Ela não larga, eu Ela não larga, eu E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só que eu não valo nada Eu nem me barro a lavanda, tá morrendo pra ser patrônica lá pra lá Te chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar E eu sempre achei, ó, ela não larga, eu Só galera Ela não larga, eu E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ipasto de Eu é que era Ele é um abraço da linda Puxa o fone zanfone Fazer o brito da galera Vai, 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 vai Ou seja, eu te amo A pesada destino Vai, 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 vai E essa galera que comanda a pisadinha Doidinha, eu não vi você, lembra da moça doidinha Primeira eu, depois a Rússia E ela sobe, ela peça e bagunçou na pisadinha Vou beijar na sua boca e na tapinha, na budinha Não, primeiro eu, depois a Rússia Primeiro eu, primeiro eu Olha que eu sou da Zinho Lima E vou beijar você todinha Olha que eu sou da Zinho Lima E vou beijar você todinha Primeiro eu venho ao país São Fonozada, aí dança palácio Luz de Moral, lá foi meu valente E a doce afugou Mas o gostoso é Ai, ai Roda, pisar Aí manda o parceiro espanado Agora eu e você aqui na frente É a Lenina que comanda a pisadinha Eu tô de olho em você Eu vou beijar você todinha Vai deixar não, deixa não, não deixa não E ela sobe, ela desce, tá me estando a pisadinha Olha que eu sou da Zinho Lima E vou beijar você todinha Olha que eu sou da Zinho Lima E vou beijar você todinha Primeiro eu, pai Primeiro é eu, depois é tu Primeiro eu, pai Mas o gostoso é Ai, vai, 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 vai E será o acompanhador da trinta Olha o sustento E será o acompanhador da trinta E será o acompanhador da trinta Vamos puxar, papazuma, o que é sucesso Posso, bora? Adriano de Ligaçã do Mural de Pequimambuco Rodinei Rodrigo, acaba Léo e Cumpria Com nós que o Pizarro O Pizarro Cumpri Vai, 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 vai O Espigasso do Vé 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 Olha o velho, o velho do salão Com as novinhas descendo até o chão O Espigasso do Vé Começou a endurecer Olha a boninha, o velho do salão Uma tragedia que deve acontecer O Espigasso do Vé O Espigasso do Vé O Espigasso do Vé O Espigasso do Vé Quebrou Puxa o palco e zanfonei Vai, 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 vai Vamos, que passou Os piaços do velho Os piaços do velho Os piaços do velho Os piaços do velho Olha a lenina no meio do salão Uma caseira do que veio acontecer Os piaços do velho Começou a endurecer Olha a brudinha no meio do salão Uma caseira do que veio acontecer Os piaços do velho E tudo vai a boca Os piaços do velho Vai, vai, vai Os piaços do velho 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 Quebrou Alô, Zimbardo, naquela abraço Alô, Zimbardo, em governação Peço abração, meu pai, o rap brasileiro na festa Vai, vai, vai Alô, Fernando, no meu cabelo, naquela abraço Para o Júnior Roda, pega Eu e cumprir Como a gente me sacou Carro, te adoro, bom de carro, que cheguei com fé E não demorou um dia de que ficou Falei que era empresário, que me barregou E nas minhas compunhas era creditor E na verdade eu não passo por violão Só tem um carro velho e um coração E os meus beijos quentes, ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Se piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amando, eu tô no meu servete Se piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho verde Se piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amando, eu tô no meu servete Se piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho verde Meu patrão roubado estourado R.B.T. Turizão Tamo junto Carro, te adoro, bom de carro, que cheguei com fé E não demorou um dia de que ficou R.B.T. Turizão E na verdade eu não passo por violão Só tem um carro velho e um coração E os meus beijos quentes, ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Se piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amando, eu tô no meu servete Se piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho verde Se piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amando, eu tô no meu servete Se piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho verde Se piripiri, piriguete Olha o sucesso! Puxa a metadeira! Vai, 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 vai! Pega pra cá, meu povo! Venci! Isso é bom, isso é legal, isso é bonito, isso é da pele, isso é da cor, isso é bom, 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 isso é bom. Isso é legal e cumpre o padrão! Chora, meu teclado! Isso é legal e cumpre o padrão! Isso, 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 isso é legal! Isso, 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 isso é legal! Isso, 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 isso é bom! Isso é bom. Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. 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 Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. E aí Adriano Divulga Sousa, Mural de Pernambuco Eu quero ver minha guitarra no swing, vai Tchau, tchau, tchau É pra meu percurso estourar E o M-Bass não vai Tchau, 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 tchau Coloca pra cima Vai, vai, vai Isso é o Encompanha do Matre É o Encompanha do Matre Olha a pisada estilizada do Matre Quando se chegar pra cá, vem balançar Que o Léo Encompanha tá botando pra gerar Chega pra cá, vem e deixe a som da guitarra Essa galera vai Vai, 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 vai Isso é o Encompanha do Matre Olha o solo da Fuleira Vai, 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 vai Feliz de chegar pra cá, vem Me balançar Que o Léo Encompanha tá botando pra gerar Chega pra cá, vem e deixe a som da Fuleira Essa galera vai Isso é o Encompanha do Matre Olha a merda Vamos chamar mais um Marques do Céu Vamos chamar mais um Marques do Céu Vamos chamar mais um Marques do Céu É o Encompanha do Matre Vamos chamar mais um Marques do Céu Vamos chamar mais um Marques do Céu Do Céu E se meu coração Eu sou o Mambo Mas espero Em um prate seu ventre forte O D30 e seu desespero Chega assim que o tempo tem de poder Teoricamente tinha de ser Apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando o amante quer ser alguma Quando o amante quer ser alguma Como é que tá? Como é que tá? Quando o amante quer ser alguma Quando o amante quer ser alguma Mas o que eu sei que só faz a visão Eu tento te ver acordar se maquiagem Seria um jeito certo e meu coração Eu sou um pouco mais esperto Para descobrir o que pode O que tem que se desfere Chega seus filhos e meu coração Porque a teórica dele tinha que ser Apenas um objeto E como é que vai? Como é que vai? Quando o amante quer ser alguma Quando o amante quer ser alguma Como é que vai? Quem diz como é que vai? Quando o amante quer ser alguma Mas o que eu sei que só faz uma coisa Eu tento te ver acordar se maquiagem Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra 19 cúbrica pra frente Adriano Divulgações de Mural de Fernando Me vem me amar Vem me amar Me vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Eu vou soltar de você Sem você não quero mais brincar Olha a pedra É o cumprimento 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 Olha o cumprimento Olha o cumprimento E acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus me veio para mim E seguiu ganhando as sobras além dessa vida Eu quero que todas vocês venham aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja aí que eu vou te amar em todas essas vidas Eu quero que você venha em todas essas vidas E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Eu vou soltar de você Sem você não quero mais brincar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Eu vou soltar de você Se você não quero mais brincar Vem me amar E você não me compre Eu vou soltar de você Eu vou soltar de você Vem me amar Vamos chamar mais uma Que é a sua Léo e companhia Com nós que ele sabe Eu sei o Lovinho Alô Lovinho Alô Lovinho Meu parceiro Estourado E mexe-me no cara, no corpo de um papelado Tu gostava da Sicília e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado Me conta a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu não gosta, te pego de lado e me desce Caralho, gostosa, tu gosta, gosta E eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho que passar Meu bem, dinheiro era problema, hoje pensa em fumar Quem sabe me joga, e quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta, te pego de lado e me desce Caralho, gostosa, tu gosta, gosta Olha o seu tempo E nem de bilionário, no corpo de um papelado Tu gostava da Sicília e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Tu gosta, gosta Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado e me desce Caralho, gostosa, tu gosta, gosta Olha o seu, Zolomico, mas não se gravar Isso é não, e cumpra o meu patrinho Adriano, divulgações do mural de Fernando Olha o seu Isso é não, e cumpra o meu patrinho Não se gravar Eu sei, eu bem, eu bem Se for preciso, vou aprender O contrato sou pra te esquecer Mas no futuro, ao dia a seguir Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer a mão Rua errada Oh, a minha pecinha Bote pra vida minha Oh, a minha pecinha Bote pra vida minha Aquela pecinha Só você que tira 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 Rua do meu patrinho Chega pra cá, meu povo Deus é um balançar Deus é um balançar Eu perdi Eu perdi Se for preciso Até bem O contrato sou Pra te esquecer Mas no futuro, ao dia a seguir Saber que não resolve nada Eu quero ver a cara com o fundo Chega comigo assim, ó Toma errada Oh, a minha pecinha Bote pra vida minha Oh, a minha pecinha Bote pra vida minha Aquela pecinha Só você que tira 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 Pois é, Betalê, me encerra, me compre o meu patrinho Boa, eu vou patrinho, onde vai? Vamos ver que o Marcelo é de Carabra Olha o Sussão Me encerra, me compre o meu patrinho